Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou, na verdade, reagir a um vídeo que eu já postei aqui no canal faz anos. Não sei se vocês sabem, mas o canal tem vários anos, eu não sei exatamente quantos, mas acho que pelo menos uns três. E daí que eu queria muito responder uma tag que eu já respondi aqui no canal, lá no comecinho do canal, bem no início. Só que é uma tag sobre séries. A tag se chama, inclusive, acho que Viciada em Séries. E daí eu queria muito responder essa tag de novo porque, afinal, séries novas foram lançadas e os amores mudam, não é mesmo? Então eu resolvi responder de novo essa tag. Porém, além de responder, eu também resolvi reagir a esse vídeo que eu respondo essa tag lá no início do canal. Eu achei que seria bem mais legal fazer assim do que só responder a tag de novo. Ah, outra coisa. Além de eu responder as perguntas da tag original, que são dez, se eu não me engano, eu coloquei mais cinco perguntas que eu achei que seriam legais pra eu responder e conseguir indicar outras séries também pra vocês. Tá, então vamos começar! Essa era a minha abertura. Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre séries. Eu vou responder uma tag que tem oito perguntas sobre esse assunto. Na verdade, eu acabei de ver aqui, não são dez perguntas, são oito. Então eu acrescentei mais sete. Não sei fazer conta. Então vamos logo pras perguntas. Vamos logo pras perguntas. A primeira pergunta é, qual é a sua série favorita de todos os tempos? Eu acho que eu escolheria como série favorita de todos os tempos o Breaking Bad. Eu acho que é uma série muito fechadinha. Tá, eu falei que a primeira pergunta, na verdade, é qual a sua série favorita de todos os tempos? E aqui a minha resposta foi Breaking Bad. E olha só, continua sendo a minha série favorita de todos os tempos. Assim, tem muitas séries que eu gosto, que eu sou apaixonada, que eu sou viciada, que eu gosto muito. Mas, é porque Breaking Bad, é exatamente o que eu respondi aqui no vídeo. Breaking Bad é uma série que ela foi toda pensada do início ao fim. Ela é muito fechadinha. Ela não tem enrolação. Pelo menos pra mim, assim, o que eu acho. Eu vejo que ela é uma série muito redondinha, sabe? Enfim, realmente pra mim, comparando todas as séries que eu já vi na minha vida, Breaking Bad seria a melhor, assim, a que eu vejo menos defeitos, digamos assim. Então, por isso, seria a minha preferida de todos os tempos. Tem personagens absolutamente incríveis. Verdade, os personagens são incríveis. E as coisas maravilhosas. Além disso, as séries que eu assisti ultimamente, a gente estão rolando. Então, eu prefiro escolher uma que já acabou e eu possa avaliar pelo todo. Exatamente. Exatamente isso que eu falei. Breaking Bad é uma série que eu consigo avaliar pelo todo, porque ela é uma série que já acabou. Então, eu prefiro escolher uma série que já acabou e que eu possa avaliar ela inteira do que, pra ser favorita de todos os tempos, do que escolher uma série que ainda tá rolando. Segunda pergunta. Qual é o seu personagem preferido de todos os tempos? Essa vai mudar. Quem não me conhece, com certeza já sabe que o personagem que eu vou escolher é o Daryl. Eu tenho, assim, um caso de amor com o Daryl. Se vocês assistiram o meu vídeo de... Tá, é... Então. Não é mais o Daryl. É... Realmente, era o meu personagem preferido e foi por muito tempo, mas, hoje em dia, eu nem assisto mais The Walking Dead, nem sei como que tá esse personagem. É muito difícil escolher o meu personagem favorito de todos os tempos, porque eu sou uma pessoa que assiste muitas séries. Então, tipo, eu já entrei em contato com muitos personagens e vários deles são preferidos. Mas um personagem que eu acho, assim, que é extremamente foda, que eu, sabe, não consigo definir, é Sherlock, da série Sherlock. Continua do mesmo jeito. Ai, que não tem mais, que saudade. Eu adoro muitas duas. Talvez eu goste um pouco mais de Vikings, mas, bom, enfim, acho que pode ser, eu escolho o Viking. Pois é. O que que acontece? Da Vinci's Demons, eu amava essa série, ela foi cancelada. Ai, história da minha vida. Mas, enfim, a última série que eu viciei foi The Handmaid's Tale. Que série, meu, tenho o que dizer, fodástica, fodástica. Porém, não é uma série que eu consigo maratonar, porque ela é uma série muito pesada. Eu preciso de um tempo pra digerir os episódios, sabe? Então, eu não consigo maratonar ela. Eu até consigo assistir uns dois ou três episódios em sequência, mas não dá pra maratonar. Quarta pergunta, se tem um personagem que você tem algo em comum. Pra responder essa pergunta, eu vou citar o Harry, que é um personagem de Onspawn A Time. Eu adoro a série, e eu acho que eu sou muito parecida com ele no aspecto de acreditar muito nas coisas. Continuo achando que eu sou parecida com o Harry, de Onspawn A Time, nessa questão. Acho que eu vou manter a mesma resposta, porque, sinceramente, eu não sei outro personagem que eu me identifico. Vou me ajudar. Deixem aqui embaixo nos comentários qual personagem vocês acham mais parecido comigo. Não a aparência, tá, gente? Assim, qual personagem que vocês acham que tem a personalidade mais parecida com a minha. É uma série que todo mundo gostou ou gosta, e você não. Pra minha resposta, eu vou escolher Revenge. É uma série que eu ouço todo mundo falando que ama, mas eu realmente... Nunca gostei dessa série. Eu já assisti algum episódio sobre... Sim, eu nunca gostei dessa série. Eu já tentei assistir, mas não consegui. Aliás, tem muitas séries que eu tentei assistir e não consegui continuar, porque não me identifiquei. Inclusive, tem uma que realmente todo mundo ama, assim, tipo, todo mundo que eu falo adora essa série, mas não vejo graça. The Big Bang Theory. Eu ainda escolhi The Walking Dead, meu Deus! Eu tava entre The Walking Dead e Game of Thrones e eu ainda escolhi The Walking Dead. Meu Deus! Como a gente muda, não é mesmo? com o tempo. Então, minha série favorita dos últimos tempos. Ah! Outro problema. Eu gosto de muitas séries. Demolidor, Game of Thrones, Vikings. Sim, eu continuo gostando de Vikings. Eu sei que tem um monte de gente que tá odiando, mas eu continuo amando. Ah, Stranger Things. Sétima pergunta. Siga um protagonista que você não gosta, mas curte a série. Eu adoro a série de um outro, mas eu detesto o Scott, que é o protagonista. Eu acho ele o protagonista mais fraquinho, assim, de todas as séries que eu assisto. Tá. Continuo achando a mesma coisa de Tim Wolfe. Eu não gosto do personagem que é o protagonista, que é o Scott. porém, hoje em dia eu também não curto a série, nem sei se essa série ainda tá aí acontecendo. Não sei se ela acabou, se já foi cancelada, enfim, não faço ideia. Mas, hoje eu acho que minha resposta seria o Joe da série You ou Você. Mas, assim, não é nem porque eu não goste do protagonista. É porque ele é horrível, né? Tipo, ele é um sociopata, psicopata, enfim. Ele é um cara bem complicado. Então, não é nem que eu não goste do personagem. Eu quis fazer mais uma brincadeira. Eu amei a série e... odiei o protagonista. Eu gosto dele como personagem, mas bem longe de mim. Pois é, realmente, eu assisti a Grande Família dessas séries que passam na televisão. Seria isso. Mas, hoje em dia eu assisto a uma série brasileira, que é 3%. Eu acompanho essa série na Netflix. Inclusive, gosto muito. E, agora, chegou a hora das perguntas que não estão nesse vídeo. As perguntas que eu coloquei depois. Tá, então, nona pergunta. Sente uma série que você só assiste quando não tem nada pra fazer. Na verdade, na verdade, eu não tenho nenhuma série que eu só assisto quando eu não tenho nada pra fazer. Isso acontece mais comigo com filmes. Porque, tipo, quando eu não tenho nada pra fazer, geralmente eu coloco um filme. Mas, tem uma série que nunca é a minha primeira opção para assistir. Por ela ser uma série que tem episódios bem curtinhos e é uma série leve e tal, então é super de boa pra você assistir, tipo, um episódio e tal, que se chama Please Like Me. Aliás, eu acho que essas séries nesse estilo são ótimas pra você assistir quando você tá... de boas, assim, sem nada pra fazer. Só que não quer assistir nada muito pesado, nem quer assistir nada muito longo. Décima pergunta. Uma série que fez você chorar? Quase todas. Eu sou uma pessoa super fácil de chorar, gente. Então, tipo, eu choro com muita coisa. Com filme, com série. The Handmaid's Tale me fez chorar. Os 13 Porquês me fez chorar. As duas temporadas. Sex Education, que foi outra série que, tipo, me viciou muito. Tem um episódio lá que, nossa, chorei muito. Décima primeira pergunta. Uma série que não deveria ter acabado? Gente, demolidou, né? Pelo amor de Deus. Pô, Disney. Pô, Disney. Amiga, não tem como te defender. Décima segunda pergunta. Uma série que já deveria ter acabado? Bom, uma série que já deveria ter acabado? Eu vou citar duas. A primeira, The Walking Dead, porque, pelo amor de Deus, já deu. E a segunda é American Horror Story, Me desculpem os fãs dessa série, mas, gente, sério, não, né? Chega. Toda temporada que começava, eu, não, essa vai ser boa. Essa tá com cara de ser boa. Aí, começava boa. Aí, tinha uma história legal, começava boa e tal, chegava num ponto, aí a série fazia... Décima terceira pergunta. Uma série que te lembra alguém? E, claro, que eu não podia dar outra resposta, senão Outlander, porque é uma série que foi indicada pela minha amiga Nayara e todas as vezes que eu assisto, eu me lembro dela. Inclusive, a gente conversa muito sobre essa série. E, Nayara, por favor, responda essa tag, tá, querida? Tô lhe tagueando. Décima quarta. Sua série preferida da infância? A minha série preferida da infância, com certeza, foi 3 é demais. Gente, eu assistia muito. Sério, muito. E décima quinta pergunta. Indique uma série que todos vão gostar. E eu vou indicar Sex Education, porque, gente, que série maravilhosa, sério. Tipo, não sei se todo mundo vai gostar, mas que todo mundo tem que assistir, com certeza tem. Essa série é maravilhosa. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo, porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. Comenta aqui embaixo as suas respostas pra essa tag. Se você responder no seu canal, não se esquece de me avisar que eu quero ir lá conferir. E além da Nayara, que eu já taguei, eu quero taguear mais duas pessoas. Uma delas é a Bia. Vou deixar o canal dela aqui embaixo, junto com o da Nayara. E também a Mari, que o canal também vai estar aqui embaixo pra vocês conferirem. Então, meninas, por favor, respondam essa tag. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!